O Degravio Magno O Degravio Magno e eu, na chaleço. Se inscreva no canal e inscreva no canal. N'alápsis Oso que eu Ímos ondanos Que a nossa Modaço Oh! Afeva-os pa pancáim gás, e a graça, a graça, a graça, a graça, a graça e a graça, a graça, a graça, a graça, a graça a graça, a graça, a graça a graça, a graça, a graça, a graça, a graça.